Olha só, durante o fim de semana a Polícia Militar do DF fez aí a maior apreensão de maconha do ano. Vai vendo, o caso aconteceu em Planaltina, viu? Os militares encontraram 35 quilos de maconha em um carro que o suspeito estava dando boleto. Homem de 25 anos de idade, já é velho conhecido da polícia, que foi preso na ação ali, ó. Também foi encontrada uma balança de precisão, materiais aí para embalar e comercializar as poções de droga. Esse se lascou todinho, 35 quilos aí, nós vamos colocar pelo menos uns 35 mil reais. O prejuízo aí para o tráfico de drogas é sensacional. Bate palma para o G-Top 34, tia! Bate palma para o G-Top 34, eu gosto demais, velho. Você avalia cada tijolo daquele ali, quantos bec não faz? Quantos bec não faz cada tijolo desse aí? Olha o tanto de maconheira agora que se lascou. Mas eu acho bom. Ai, mas eu acho bom.